Hoje eu vou te revelar qual é o segredo das pessoas que conseguem ser felizes mesmo nas lutas e adversidades. A palavra de hoje é a continuação da palavra de ontem. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua preciosíssima companhia. Você já percebeu que há pessoas que têm problemas muito maiores que os seus? Pessoas que têm uma vida muito mais difícil que a sua? No entanto, quando você olha para elas, você percebe que elas têm uma alegria que muitas vezes você não tem. Sabia que há um segredo para essas pessoas conseguirem esse tipo de alegria? Sabia que há uma forma de alcançar essa vida que muitas vezes você só vê nas outras pessoas? Eu quero falar sobre isso e quero também contar para você quais são as ações que, ao desenvolvê-las, você terá uma vida muito, muito, muito mais feliz, muito mais leve, muito mais abençoada. E hoje, depois que eu te contar qual é o segredo das pessoas que conseguem ser felizes mesmo nas lutas e adversidades, eu vou fazer uma oração muito especial por você, apresentando diante de Deus as suas causas, as suas súplicas, apresentando diante de Deus os seus planos e sonhos. E eu quero também fazer uma oração muito especial pela sua família, pelos seus entes queridos, para que você possa ter a alegria de ter a sua família aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração para que se cumpra na sua vida a palavra de Josué 24, 15, que diz Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Estamos num tempo de orar pelas famílias, Porque o inimigo tem feito de tudo para desintegrar as famílias. O inimigo tem feito de tudo para causar discórdia, separação. O inimigo tem usado todas as suas armas contra a família, pervertendo filhos e filhas, levando-os para caminhos de morte. E hoje, eu quero apresentar a sua família no altar de Deus, para que você possa ter a alegria de dizer, como disse Josué, Eu e minha família serviremos ao Senhor. Primeiro eu vou entregar a palavra, depois eu farei a oração. Mas agora, você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, porque diariamente nós temos vídeos aqui, diariamente eu estou orando pelas famílias. Então se inscreva, aperta no botão inscrever-se em vermelho, clica no sininho do lado, e escolha a opção todas, porque assim você receberá todas as nossas orações. Tá bom? Deixa o seu gostei, aperta nesse joinha, porque isso é muito importante. E se você tem um pedido de oração, coloca aqui nos comentários, que eu quero orar especificamente pelos seus pedidos de oração, aqui dos comentários. Coloca aqui. E olha, tem uma coisa interessante, tem muitas pessoas que são pessoas usadas por Deus, anjos na terra, que são intercessores. Aqui no canal mesmo, eu tenho inúmeras pessoas que olham os comentários, e oram por essas situações. Então coloca aqui os seus pedidos de oração, isso é muito importante. E agora eu quero fazer um desafio para você. Eu quero desafiar você a compartilhar a mensagem de hoje, a palavra de hoje, com mais sete pessoas. Sete pessoas. Você manda essa palavra nos grupos de WhatsApp para os seus contatos e manda um áudio pedindo para a pessoa ouvir. Tá bom? Faça isso. E eu tenho a mais absoluta certeza que Deus vai retribuir em bênção sobre bênção sobre ti e sobre a tua família. Você já conhece o meu livro, Os Sete Bons Conselhos? Eu estou deixando aqui na descrição o link para você conhecer esse livro, onde eu compartilho conselhos que eu recebi de Deus e que mudaram a minha história. E esses conselhos podem abençoar a sua vida a partir de hoje. Se você conhecer esses conselhos, eu tenho certeza que a tua vida será melhor. Então clica no link que está na descrição aqui para você conhecer o livro, Os Sete Bons Conselhos. Tá bom? Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no 2º Livro de Reis, capítulo 7, versículos 8 e 9. Lá está escrito assim. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Só pra você se achar nesse texto, eu gostaria que você ouvisse a palavra de ontem, porque ali eu explico todo o cenário em que esse texto está acontecendo. Então ouça a palavra de ontem, mas recapitulando de forma bastante resumida, nós estamos aqui diante de um cenário de morte, fome e destruição. O rei da Síria, Ben Haddad, cercou Samaria e o povo está há muitos dias sem comida, sem água. Os poucos produtos que restaram no mercado estão sendo vendidos, disputados a preços exorbitantes. A calamidade é tanta que uma mulher comeu o próprio filho porque estava com muita fome. O rei está inconformado e responsabilizou o profeta Eliseu pela devastação. Tudo aquilo que está acontecendo é algo que vai ser transformado, vai ter uma mudança do dia pra noite, conforme uma palavra liberada por Eliseu, o profeta de Deus. Mas é claro que aqueles que ouviram essa palavra, eles não acreditam. Especialmente aqueles que estão ao lado do rei. Eles, inclusive, recebem uma palavra dura de Eliseu, o comandante do rei. Eliseu diz, Deus vai fazer um milagre, mas você não vai viver pra ver esse milagre. E a profecia vai se cumprir, porque aquilo que no dia de hoje está sendo vendido e inflacionado a peso de ouro, no dia seguinte, terá muito pouco valor, porque Deus vai mudar a história daquela gente. Mas, como eu disse ontem, o que mais me chama atenção nessa narrativa é a atitude de quatro homens leprosos que souberam responder o mal com o bem. Num gesto nobre, humano e decisivo, eles foram os salvadores da cidade de Samaria. E ontem, eu destaquei dois pontos muito importantes nessa narrativa. Primeiro, Deus pode mudar qualquer situação com uma palavra apenas. Isso é muito importante a gente trazer em mente, porque há muitas pessoas que estão numa situação terrível e que imaginam que precisa acontecer uma revolução, Deus precisa mover céus e terras para mudar a situação dela, quando, na verdade, Deus só precisa liberar uma palavra. O segundo ponto é que Deus não precisa da ajuda de homem algum para fazer o milagre. Deus pode produzir o milagre sem o auxílio de qualquer pessoa. E foi o que ele fez, livrando aquela gente daquele grande exército. Havia milhares de soldados acampados do lado de fora daquela cidade, aterrorizando o povo daquela cidade, ameaçando invadir a qualquer momento. Mas, quando Deus quis dar um basta naquela situação, Deus não utilizou nenhum homem, nenhuma arma, absolutamente nada. Deus apenas soprou uma ideia na mente daqueles homens, que começaram a imaginar que seriam atacados por grandes exércitos e que seriam mortos e devastados. Então, com esse pensamento, eles ficaram aterrorizados e saíram correndo, correndo, no meio da madrugada, deixaram para trás suas armas, armaduras, seus bens, até mesmo algumas de suas vestes. Tamanho o terror que veio na mente deles. E é isso que Deus pode fazer com os inimigos, com os adversários. Talvez hoje você possa estar se sentindo acuado, acuada com o inimigo, com o adversário que te assombra, que mete medo, que tira a tua paz, a tua alegria. Mas, a partir de uma palavra de Deus, esse inimigo pode cair por terra. O terceiro ponto, a incredulidade é um sentimento nocivo. E aqui não confunda a incredulidade com cautela, porque tem diferença. Uma coisa é você ser uma pessoa prevenida, cautelosa, não ir acreditando em qualquer pessoa, em qualquer proposta. Isso é cautela. Só que a incredulidade, ela passa muito perto da cautela. É aquela pessoa que não acredita em nada, inclusive não acredita nas promessas e na palavra de Deus. Agora, é importante você também não partir para o outro extremo. Você precisa ser uma pessoa crédula, crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Você precisa ter fé. Mas não confunda fé com ingenuidade. Porque tem pessoas ingênuas, que acreditam em tudo e em todos. E aqui a palavra nos convida a não acreditar em tudo e em todos, mas acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus pode fazer por você. O quarto ponto importante é que nós não devemos nos apressar a encontrar culpados por nossos erros. Sabe, meu irmão, minha irmã, diante da calamidade, diante da luta, da adversidade, a nossa mente é traiçoeira. Sabia disso? A nossa própria mente pode produzir culpados que não são necessariamente os responsáveis pela nossa derrota, pelo nosso fracasso ou pelas adversidades que estão acontecendo em nossa vida. É preciso ter bom senso. É preciso ter consciência. É preciso parar e pensar que, talvez, tudo aquilo que está acontecendo possa ter sido produzido por mim mesmo. Muitas vezes eu tomo decisões erradas. Muitas vezes eu falo além daquilo que é necessário e acabo atraindo problemas e adversidades para mim. Só que, às vezes, é mais fácil culpar os outros pelos meus problemas. É mais fácil encontrar um culpado externo do que olhar para dentro de mim e perceber que eu estou errado. A quinta coisa importante a observar nesse texto é que nós não devemos deixar doenças, derrotas ou qualquer outra coisa roubar o que nós temos de melhor, que é o nosso caráter, a bondade, a generosidade, os sentimentos mais valiosos que existem no nosso coração. Aqueles homens estavam doentes com uma doença que fazia com que eles fossem expulsos do convívio da sociedade. Eles estavam leprosos, mas não deixaram que a lepra corroesse o seu caráter, a sua bondade. E, com isso, eles foram salvadores daquela cidade. O sexto ponto Entenda que Deus é maior e pode restituir tudo o que o inimigo te roubou e você só precisa se manter firme. E lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 7, 12 Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E, com isso, você estará praticando aquilo que as pessoas verdadeiramente felizes e vitoriosas fazem. Sabe o que é? Fazer o bem mesmo quando temos motivos para fazer o mal. Aqueles leprosos, eles podiam simplesmente pegar todo o ouro, toda a comida, tudo aquilo que havia nas tendas, no acampamento dos sírios e levaram a vida boa ali sem comunicar ninguém. Mas eles resolveram compartilhar. Eles resolveram contar àquela cidade a boa notícia que Deus havia dado livramento para eles. Deus havia expulsado daquele acampamento todos os soldados que ameaçavam tirar a vida e tirar a paz daquela cidade. Esse é o ponto principal de toda essa história, meu irmão, minha irmã. A vida vai nos ferir. A vida vai nos machucar. Alguém já disse um dia viver dói. É verdade. A pessoa que está viva, ela está constantemente lidando com conflitos, problemas, adversidades. Viver dói. Viver muitas vezes machuca. Mas é possível enfrentar as adversidades da vida sem perder o caráter, sem perder a capacidade de expressar a sua bondade, a sua generosidade. E falando em generosidade, eu observo que há muitas pessoas que mesmo com pouquíssimos recursos são pessoas que acolhem, que compartilham, que repartem aquilo que têm, enquanto há outros que têm de sobra, têm em fartura, em abundância, mas não são capazes de repartir. Eu tenho a alegria de encontrar aqui nesse canal muitas pessoas que expressam a sua bondade, a sua generosidade no reino de Deus. Pessoas que às vezes têm poucos recursos, mas os poucos recursos que têm, elas ainda sabem repartir, compartilhar, abençoar. E aqui está um princípio para você também ser abençoado com a prosperidade de Deus. Deus está em busca de pessoas bondosas, generosas, que saibam repartir, porque a essas Ele dará em fartura, em abundância e muita prosperidade. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero fazer um convite para você. Na palavra de amanhã, eu quero te mostrar o segredo das pessoas prósperas, das pessoas abençoadas e felizes. Amanhã, eu quero te contar isso com base na palavra de Deus. E agora, me permita orar por você e pela sua família. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora, eu coloco a vida de cada pessoa que ora comigo, buscando uma cura, uma restauração, buscando sair de uma crise financeira, buscando uma orientação para tomar uma decisão em sua vida, buscando a face do Senhor em busca de um milagre. Então, eu peço agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, visita cada uma dessas pessoas. E de forma toda especial, eu peço que o Senhor salve cada família aqui representada. Eu peço pela salvação dessas famílias, que o Senhor alcance cada membro dessa família, cada filho, cada filha, é que o Senhor faça uma obra de libertação, de cura e de salvação nessa família. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre, opera um milagre na vida dessa família, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que cada um possa ter a alegria de estar juntos buscando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, conforme a palavra de Josué. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Eu vou ficando por aqui convidando você para a palavra de amanhã, que vai estar forte, porque é a palavra de Deus e vai trazer transformação para a tua vida. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também. bem.